O rei Asa é encorajado quando Asarias profetiza sobre ele e declara que Deus está com ele. Ele repara o altar do Senhor e remove todos os ídolos da terra. Ele chama todo o povo para Jerusalém, incluindo os de outras tribos que se estabeleceram em Judá. E juntos eles fazem um acordo especial, buscar o Senhor de todo o coração. Por buscarem o Senhor, Judá desfruta de um tempo de paz, de um tempo de prosperidade durante o reinado do rei Asa. O profeta Asarias encontrou o rei Asa e lhe disse assim, O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. O rei Asa levou a sério esta advertência, cobrou ânimo e prosseguiu a reforma espiritual que precisava ser feita. A advertência de Asarias também vale para nós. Se nós permanecermos com Deus, ele permanecerá conosco. Porém, se em rebeldia nos distanciarmos dele, não podemos contar com suas bênçãos. Não podemos contar com a sua proteção, porque estamos distantes dele. Por isso, amigo e amiga, ouçamos o apelo de Asarias e permaneçamos sempre ao lado de Cristo, porque com ele somos mais que vencedores. Que você tenha um ótimo dia.